O motorista hoje acabou provocando um acidente na BR-369, chegou a ficar ferido, graças a Deus, nada de grave. Mas, olha, era um acidente que poderia ter terminado de forma trágica. A FIT Strada trafegava sentido Londrina e Biporã, quando bem próximo ao radar, um dos pneus estourou, fazendo com que o condutor batesse na traseira desse Jetta. Na sequência, o motorista perdeu o controle e saiu da rodovia. Ele bateu também contra um veículo Golf estacionado nas margens aqui da BR-369. O condutor da FIT Strada, um senhor de 53 anos, sofreu lesões na cabeça e também em tórax. Atendido pelo SEAT, ele foi encaminhado ao hospital da Zona Norte, sem risco de morte. Os veículos envolvidos no acidente ficaram bastante danificados. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local fazendo os levantamentos e orientando os motoristas quanto aos procedimentos a serem tomados. Rapaz, que paulada, hein? O cara saiu daqui, ó. Atravessou, bateu num Golf lá em cima. Menos mal que ele não sofreu ferimentos graves, hein? Mas nesse caso, vai falar o quê, né? Ele simplesmente se perdeu porque estourou o pneu. Está na rodovia, estourou o pneu. É acostamento mesmo, não tem como segurar, né?